O Horizonte Debate de hoje, investigo sem religião. Se você tem algo a dizer, então mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate.com.br ou pelo telefone 32090115. Para você que está chegando agora, hoje eu recebo no estúdio o teólogo e doutor em ciências da religião, Robert Leigh Panaschewski, o mestre em ciências da religião pela PUC Minas, Sanderson Roterdan, e a doutora em geografia, Isabela Faria de Carvalho. Bom, gente, começando o terceiro bloco, é o momento de comentar a participação dos nossos telespectadores. Fátima Silva diz assim, Como explica A Planeta, o filósofo francês Sponville, autor do livro Espírito do Ateísmo, não se pode falar dos ateus como de um grupo homogêneo. O ateísmo não é uma doutrina, nem uma escola de pensamento. É uma crença. Não há nada que una os ateus, se não exatamente aquilo que os define. A crença de que Deus não existe. Então, Sandro, eu queria que você comentasse. Porque os ateus também, pequena minoria, fazem parte também do sem religião. Que comentários você tece em torno das afirmações da Fátima? É, o ateu, sim, tem uma crença, que é a crença de que Deus não existe. O Vátima, que costuma dizer que é uma crença tão forte ser ateu, quanto dizer que Deus existe. Mas que, bom, não é um grupo homogêneo, talvez porque há diversas formas de se pensar e de se expressar o ateísmo, mas devolvo mesmo, Conte Sponville, se, sim, ateus, mas será se não subsiste na própria cultura ateia, nos valores que os ateus carregam, valores religiosos? Acredito que sim. Apesar de que Deus possa não existir. Então, veja bem, você é também filósofo. Seguramente, ser humano algum vive fora da cultura. E fora da crença. A cultura é cheia de valores. E fora da crença também, sem dúvida. É uma crença. Ok. Fátima Silva, obrigado pela sua participação. Fraterno abraço. Eu, Lerdo Santos, diz assim, Não acredito que o ser humano esteja perdendo a fé em Deus. Somos seres de fé. Eu acredito sempre mais. É a fonte da verdade. É assim mesmo, Robert Leikin. Quem acredita, alcança a verdade, experimenta a verdade? É, concordo com o Iola. Ou seja, a fé realmente, como nós falamos no bloco anterior, a fé antropológica pertence a todo ser humano. Quer dizer, todo ser humano tem que ter fé, acreditar na vida, acreditar que as coisas acontecem. Imagina se eu pegar um avião para ir para Roma. E não acreditar que eu vou chegar. Eu piro, né? Pois é. Eu adoeço. Então, realmente, a fé é o que move o ser humano, nesse sentido. Agora, a fé religiosa, que leva a uma construção de religião, que leva à busca de espiritualidade, aí sim, que nem todos têm. Nem todos desenvolvem isso. Como que você distingue, então, experiência de fé e experiência religiosa? E até a experiência de Deus. Porque a experiência da fé é essa, né? De você acreditar, independente de qualquer coisa, você está acreditando nisso. O Kiki Gardner, você estava falando de autores, né? O Kiki Gardner tem uma frase interessante. Ele fala que fé é um salto no escuro. Então, você está sempre acreditando nisso. Então, essa é a experiência da fé. A experiência, que a gente pode chamar religiosa, ela tem duas palavrinhas, que é a experiência do medo e a experiência do fascínio. Então, às vezes, a experiência religiosa, ela aproxima ou afasta do transcendente. Porque quando você está com medo, você procura Deus. Passou a situação de medo, você volta para o seu ritmo normal de vida. Ou o fascínio. Você está fascinado, você pediu para Deus e aquilo aconteceu. Então, você está fascinado, você está alegre, você volta para agradecer. Passou a situação da alegria, você volta ao seu ritmo. Então, muitas vezes, a experiência religiosa é isso. Agora, o mais interessante é a experiência de Deus. Que é, independente de estar ou não numa religião, a experiência de Deus é a experiência de sentido de vida, de sentido profundo de vida, de vivenciar o amor de Deus presente no dia a dia da gente, nos relacionamentos. Então, uma experiência que, de repente, pode ser cotidiana, ela pode vir a se transformar numa experiência de profundo sentido. E aí está Deus acontecendo na vida da pessoa. Ok. Bom, Euler, obrigado pela participação. Um fraterno abraço. A Shirlene Kacebe também participa. Tema estigante. Estou ansiosa para entender essas estatísticas. O chamado para o reino de Deus não é um convite ao isolamento. E há pessoas buscando fé, mesmo onde a religião não alcança. Bom, já que ela tocou no aspecto das estatísticas, eu queria pedir à produção para colocar aqui um mapa de Minas Gerais e convidar a professora Isabela para a gente ler um pouquinho esse mapa, ver os dados como que... Por favor, Isabela, vem aqui. Vamos lá. Então, como que está o mapa do Sem Religião em Minas Gerais? Em Minas Gerais. Então, nós vamos olhar aqui. Os valores, como nós vimos no Brasil, são muito mais altos. Aquela última faixa aqui, marronzinha, ia até 50%. De 19%, variava de 19% a 50%. Aqui já está de 8%, não sei se estão vendo direitinho, mas a gente lê aqui de 8%, 8,7% a 19%. Então, é bem mais baixo que aquela faixa mais escura. Então, isso significa que Minas Gerais é um estado que conserva as tradições religiosas. Conserva, com certeza. Mais do que outros estados do Brasil. Vamos comparar aqui no Sudeste, que Rio de Janeiro é aquele que tem o maior percentual, dentre os quatro estados do Sudeste, Minas é o que tem o menor percentual do Sem Religião. Ok, antes de comparar lá, dê uma olhadinha para mim nas regiões de Minas, onde está o Sem Religião. Olha, nessa faixa aqui, que eu falaria o leste, mas, por exemplo, esse marronzinho aqui, Itabira, Fabriciano, aquela região, essa região aqui, vamos falar em áreas. Itabira, Coronel Fabriciano. Isso, exatamente. Próximo, a divisa com o Espírito Santo, também é forte, tá? Já aqui, mais nessa parte, o Sul, divisa com São Paulo. São Paulo e Rio também, Rio não tem muito, tá? O triângulo chama atenção. O triângulo chama atenção, mas muito vermelho está numa faixa de 4% a 8%, que é o valor do Brasil, 8% é o percentual. O vermelho chama atenção, mas nem tanto. Agora, essa porção aqui, que seria Belo Horizonte e o seu entorno. E como eu havia falado, Belo Horizonte estaria no vermelhinho, igual o Brasil, 8%, mas os municípios próximos, no seu entorno, aí sim, nas faixas maiores. Agora, o que explicaria esse crescimento do Sem Religião no entorno de Belo Horizonte? Olha... Aquilo que você tinha dito, imigração, venda interior... Eu vejo isso, espacialmente eu vejo, são municípios que cresceram muito, recentemente, provavelmente, né, municípios que têm uma renda per capita menor, acontece uma coincidência, não estou falando que é uma causa, mas existe também. E eu não estou aqui, mas uma pesquisa que eu fiz com os dados de Belo Horizonte. Quando nós olhamos a renda, o Sem Religião, ele se destaca na menor faixa de renda, mas também naqueles que têm muita renda, mas eles não são muitos, então, às vezes, eles não aparecem nos dados. Agora, pelo que você diz aqui, é um fenômeno mais urbano do que rural. Sim, é um fenômeno mais urbano, com certeza, não é um fenômeno rural. Você quer compará-lo agora com o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro? A produção pode colocar lá para a gente. Isso, com o sudeste como um todo, seria interessante. É um curso do sudeste como um todo, ok? Enquanto isso, eu aproveito para agradecer a Shirlene Kasseb, fraterno abraço minha irmã, e posso também ainda fazer aqui mais um comentário. A Graça Andreata diz assim, é que religião não é fé, como nós falamos. Religião tem sido, ao longo dos séculos, poder. Poder digitar regras, poder gritar contra a fé do outro, poder impedir que alguns entrem nas fileiras de sua religião, poder perdoar pecados, poder impor crueldade aos sacramentos. E religião é também poder criticar a fé de A e B. E depois, fundar uma pequena comunidade religiosa e fazer a mesma coisa que se fez antes. Sanderson, me ajude, comente aí a colocação provocante da Graça, por favor. É, talvez seja isso também, mas não só. Ok. A religião, ela sim esteve atrelada ao poder, ela é uma maneira de poder, de controle, mas religião não é só isso. A instituição, ela é também espaço onde se pode experimentar Deus, por exemplo, onde se pode fazer experiência religiosa. Talvez a crítica, ela é pertinente, mas a gente olhar só esse lado, talvez não dê conta de um fenômeno tão complexo quanto a religião. É poder também, mas é poder de muita coisa boa também a religião. Aliás, a religião não é poder. O ser humano tem a estrutura de poder em tudo que faz. Isso. Toda pessoa ao agir, ela age com cratos, com poder. Boa graça, fraterno, abraço. Isabela, um pouquinho para lá do plasma. Vamos comparar agora. O estado de Minas Gerais parece estar muito mais amarelinho do que São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, verdade? Exatamente, é que essas cores mostram aquela estatística difícil, né? É que Minas, comparativamente com os outros estados, está em uma faixa bem menor do Sem Religião. Você pode notar aqui, bem escuro, Rio de Janeiro. Estaria de 15% a 38%. Mas uma coisa interessante, aquela ideia de que nas capitais, nos centros, nos grandes centros, no seu entorno, se destaca o Sem Religião e não na capital em si. Então, esse fenômeno acontece, os números são altos no Rio, mas no Rio de Janeiro, o capital é menor do que o seu entorno, como também em Vitória, também ocorre. Agora, já em São Paulo, acontece, esse é o caso de um estudo, no sul de São Paulo, há uma grande área do Sem Religião que não inclui a área muito próxima da capital do estado. Diferente de Belo Horizonte, diferente do Rio de Janeiro, de Vitória. O Brasil é muito complexo, não dá para ser uma teoria só. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, é preciso ler esses dados com muita cautela. Com muita cautela. Então, em nome dessa cautela, vamos descansar um pouquinho. Bom, Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até já.